Hoje alguém fala Seu nome para mim Que você está sofrendo Tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos maços Nessa vida Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendervais Chora o peito E grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer Do pôr da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clama Sei que os sonhos Se perderam o caminho Estão sozinho Me entregue a solidão Mas sou o teu Que é tudo forte Tudo bem Neste momento Vou abençoar você Um senhor Amor Em Outro Que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu E diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz que eu vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clama Sei que os sonhos se perderam no caminho Estou sozinho que entregue a solidão Mas sou Deus que é tudo forte e tudo bem Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Muito obrigada Muito bem Maravilha, cantora Aniqueza Muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço Deus pode dar a atenção do seu programa Maior respeito eu tenho pela igreja Sempre a de Deus Levo meu abraço lá para o pastor Luiz Pereira O amigo Marcos Vinícius E vamos agora Ali com a nossa Maiara Com a primeira participação de hoje Trazendo as notícias As informações Os recados do MSN e do Facebook Você Maiara Nós vamos começar Mandando um super abraço Para a Marilene de Souza E as suas filhas lá no parque de exposição Sempre acompanhando o programa Adorio Carvalho Alô para a Jota Cruz E sua filha Heloísa Sempre presentes aqui no programa Um abraço para a Sabrina Leal E Carolina Araújo Assistindo o programa de casa Alô também para a Marcos Vinícius de Souza Beijo para a Leninha Leal Que participou do Garota TV Picos E hoje se apresentou aqui Com o grupo Capoeira Palmares Abraço também para a Joyce Souza E um alô todo especial Para a Valquiniere Duarte Que em breve estará se apresentando Aqui no programa Com o seu bairro Bom, sexta-feira Já é dia de comemoração Para os aniversariantes de hoje E o programa já deseja Um feliz aniversário Para a Maria Silva Esté Araújo Meirinha Sobrinho Maria da Paz Megara Maria E Paloma Carvalho Feliz aniversário para vocês, gente Só lembrando que no próximo bloco Nós teremos aqui Os caras pintadas Teremos também Em performance teatral E ainda hoje no programa Nós vamos ter dois veteranos Dois artistas que estão aí Na vida há muito tempo Sempre cantando e fazendo sucesso O Dani Silva E o roqueiro maior de picos O nosso Wilson Seixas Você, Maera, continue Odorico, só para não deixar de parabenizar Essas três pessoas Muito especiais aqui do programa Dia 12 foi aniversário Divaldi Na Silva Comunicador da Rádio Cultura Fiel E Everton Hills Promoter da Lauro Brasil Sempre apoiando o programa Odorico Carvalho E também dia 16 Foi a vez da cantora Juliana Guedes Aos três Programador e Carvalho Desejam um super feliz aniversário Com certeza, Maera Obrigado E nós vamos agora Os nossos comerciais Já já a gente volta Com mais música Dança e beleza No programa Odorico Carvalho Já já Cadê a energia que estava aqui? O gato meu Gato de energia prejudica todos Por isso aumentamos a fiscalização Com novas tecnologias Para identificar e cobrar a energia desviada Trabalhamos para garantir energia de qualidade Mas é preciso que todos paguem o que consomem Denuncie Eletrobras Distribuição Piauí A Nordeste Pneus Rede oficial de revendedores Pirelli Está com uma super promoção em pneus, baterias e óleo pra você Pneus 7570 Aro 13 P400 A vista R$ 185 Bateria Moura 60 Aperes A vista R$ 230 Óleo Castrol GTX A vista R$ 13 Na loja Nordeste Pneus Você conta com alinhamento, balanceamento E na compra do óleo a troca é grátis Nordeste Pneus Segurança sobre rodas Em Picos já existe o Mundo Animal O melhor pet shop da macro região Setor de veterinária com consultas, cirurgias e até visitas domiciliares Loja com venda de filhotes de cães e gatos de qualquer raça Você pede, nós entregamos Temos rações nacionais e importadas Camas para cães e gatos Acessórios em geral Além de medicamentos, tratamento de saúde e de beleza Seu animalzinho de estimação vai se sentir um rei Responsabilidade da doutora Sandra Barreto Campello Quatro vezes premiada como a melhor veterinária do sul-piauiense Mundo Animal Avenida Getúlio Vargas 269 Centro Picos, Piauí O supermercado do lar, sempre facilitando a sua vida Nas compras acima de R$ 100,00, dividimos em duas vezes sem juros Nos cartões, Visa, Mastercard e Hipercard Você conta também com serviços de lanchonete Caldos, sopas, creme de galinha Bônus e salgados sobre encomendas E galinha aos domingos E todas as quartas e sextas Temos verduras e frutas fresquinhas para você Supermercado do lar Economia e qualidade em um só lugar O empresa do Grupo R Leal Elegância Sofisticação Estilo Óculos de sol Nas melhores grifes nacionais e importadas Você encontra nas lojas das óticas Rivellini Em picos com duas lojas para melhor lhe servir Óticas Rivellini Servindo bem para servir sempre Tchau, tchau! Volta com o programa Dori Carvalho direto aqui do Morro da Mariana ao lado da TV Picos Você é nosso convidado a se ligar aí no nosso programa no canal 13 Ouvir e assistir ao vivo aqui É um prazer para a gente poder contar com você Dentro em breve a gente volta com a disputa de bairros Já temos quatro bairros inscritos E até o fim do programa eu vou anunciar quem são os quatro Precisamos de mais Então você se organiza aí Convida a garotada, a moçada do teu bairro É importante que você participe É sempre a disputa de bairros é o seguinte É 25 minutos para cada bairro apresentar um show O que quiser trazer De música, dança, teatro, beleza A criatividade é o limite de cada um Então junta a galera Mostra que tem criatividade Que sabe relacionar as coisas Criar situações novas E vem aqui no programa Dori Carvalho Mostra o que sabe fazer Vamos agora então Continuar com música E música de boa qualidade Com a cantora que já veio aqui várias vezes Quando vem canta legal Está cantando muito na noite picoense Vamos receber aqui A cantora Juliana Brito A cantora Juliana Brito